Música Acaba de chegar aqui no Iguatemi, Rio Preto, a escola de inglês mais inovadora do mundo. Nós estamos falando da Bitools, que inaugura hoje oficialmente. Eu estou aqui com o Reginaldo Torres. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Malu, querida. Obrigado por estar aqui conosco. A Bitools é uma proposta inovadora. Trouxemos para Rio Preto, primeira do interior de São Paulo. E a gente escolheu com muito carinho o São José do Rio Preto para receber essa escola com toda a tecnologia, com a plataforma digital 100% e uma proposta diferente do que o mercado conhece, do que a gente já viu. Uma proposta atual, onde a gente vai consumir um plano de assinatura numa escola mensalmente e onde a gente tem 100% de material digital, ok? E o melhor de tudo isso, o seu plano de estudo é individualizado e aqui o aluno é o protagonista. A cada aula ele vai fazer uma experiência de um mini intercâmbio através da nossa tecnologia de realidade virtual com o nosso óculos de VR. Eu ia perguntar para ele por que ela é a escola mais inovadora do mundo, mas ele já falou tudo aí de uma vez. Mas vamos colocar isso assim em palavras que o pessoal de casa possa entender. Bom, só de mostrar as imagens aqui já dá, a moçada já olha e já sabe, né? Já sabe que vem aqui brincar, né? Não é só aprender, né? O que é legal? Legal que o aluno aqui, ele é o protagonista e ele é quem faz todo o seu momento. Ele agenda a aula no app, ele baixa o app da Bitools e no app ele vai comprar a sua modalidade de assinatura e aí ele vai escolher se ele quer fazer a modalidade B ou a modalidade Orange. Nesse caso, ele tem a flexibilidade de agendar aulas no horário que ele tem mais liberdade de vir, que ele tem mais acessibilidade para estar aqui de manhã à tarde e à noite e a gente tem professores disponíveis e aulas disponíveis das 8 da manhã às 22 horas. Bom, isso então, apesar de tudo ser virtual, tem professor aqui também. Então, além de tudo, ainda é presencial também, né? Sim, o processo, o que é virtual ou o que é digital? É o nosso material didático, é a nossa imersão através do VR. Mas o plano de estudo, ele é individualizado, aonde eu não tenho turma, ok? Se eu não tenho turma, como é que eu estudo? Individualizado. É um estudo VIP, aonde você tem o seu momento como professor 100% individual a cada aula, né? E o professor aqui funciona como o seu coaching, como o seu tutor. É ele quem te direciona o fluxo do teu momento, da tua próxima aula, do seu homework, que é muito importante. Nosso homework é através de gaming, né? Então, não tem aquele negócio chato de tarefa, não tem aquele negócio que ninguém gosta, que é prova, né? Cara, se não tem prova, como é que você consegue ficar fluente? Passando para a próxima? A cada aula você tem a sua avaliação. A cada aula você tem o seu coaching com o professor te orientando. E aí sim, você não precisa de prova. Temos todas as certificações internacionais. E para quem busca a certificação e ser fluente com o inglês nativo, a Bitus é a ideia ideal. Bom, super importante, é para que a gente vê os óculos, aí já pensa para a molecada, adolescente, adulto também, né? Sim, nós temos o curso para todos os perfis, né? Temos para adolescente, os teens, temos para estudantes, os students, temos para adulto, temos para business, tech e temos para sêniores. Por que não? Temos vários alunos sêniores na Bitus, tá? Pelo Brasil. E é para todas as idades, ok? O sêniores gosta de aprender brincando também? Com certeza. A gente adora, né, Malu? A gente adora. A gente faz a experiência e não quer mais ficar sem. É desse jeito. É muito legal porque cabe para todos os perfis. Bom, e como tudo é feito virtualmente, se eu quiser me inscrever, eu não preciso vir aqui me matricular. Aliás, nem tem taxa de matrícula, isso é super importante, né? Não tem a cobrança do material didático, não tem a cobrança da matrícula. Aí eu faço o download do app, super simples, meus pagamentos são automaticamente. Se eu quiser cancelar, eu cancelo, senão eu vou indo. Exatamente, Malu, você lembrou muito bem. A gente não cobra aqui na Bitus matrícula. E o melhor, a gente não tem contrato, tá? A gente não amarra o aluno. Ele é livre. Então, como é que é? Não cobra o material didático, não cobra o matrícula e não quer o contrato. Você é livre. Você assina uma modalidade de estudo e a gente só tem duas modalidades, né? O B e o Orange. E aí você consome o seu mês de estudo. Simples assim. Terminou um mês, compra outro mês e o sistema é PayUse. Tudo pelo aplicativo, você compra sem vir na escola. A dica que a gente dá, quando você vem na escola, você tem um desconto especial. Só isso. Ah, vai acontecer, né? Porque quando você vem na escola, você tem a possibilidade de fazer uma aula demo free. 100%. Então, essa aula experimental é onde o aluno se encanta, porque é muito real. Agora, uma dica. Você gosta de viajar e a grana tá curta? Vem aqui fazer Bitus, porque aí você faz o teu plano só com viagens. Aí você coloca o óculos e vai pra onde você quiser falando inglês, né? Bem isso, exatamente. Isso é muito legal, né? O contexto do seu estudo é de acordo com a sua necessidade. Isso é muito diferente, né? Enfim, mas a proposta da... Você ter o inglês fluente e nativo com a nossa ferramenta, que é o principal diferencial, que é o VR, o óculos de realidade virtual, você otimiza demais o tempo do seu plano de estudo, né? Então, é só vindo aqui, fazendo essa experiência, fazendo... Dá pra conhecer o mundo ali, né? Literalmente. Literalmente. Muito bem colocado. Dá pra conhecer o mundo. A gente vai pros Estados Unidos, pros quatro e quantos, sem sair da Bitus. Bom, então, muito sucesso e sejam muito bem-vindos. Obrigado, querida. Obrigado mesmo. E aproveitem aí essa promoção de inauguração. Desefinidade. Eats. Obrigado. Eats. 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 Amém.